E olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você nem quis ouvir, você nem quis saber Desfez o meu amor, que pena, que pena Todo mundo canta lá em cima com a gente, vai! Hoje é você! Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Porque você não cola do meu lado Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer Tá tudo errado Deixa logo ser seu namorado O resto destino é quem diz Como assim Sorria Que eu estou te filmando Sorria O coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria Que o prazer já vem vindo Sorria O nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Não quero ver você tão triste assim Eu quero ouvir só vocês lá em cima Solta a voz Sorria Que eu estou O seu nome aqui dentro de mim Sorria Que o prazer já vem vindo Sorria O nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia Sem cama vazia Sem cama vazia No amanhecer Todo mundo solta a voz bem alta assim Eu não faço Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Sem cama vazia Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer No amanhecer Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia